Por causa do sorvete que derrubou lá? Não, é que ele gritou no meu ouvido. E ela fez cara feia pra mim. Ixi, então vai ficar de cara feia pra mim o dia inteiro. Que foi isso que a gente fez? Pra você, querida. Ele gritou no meu ouvido, mas foi... Foi espontâneo chamar a atenção dele. Como é que a Fernanda é brava? É, eu queria ver. Grita novidade de novo, Sérgio. Grita... O cara que ela fez foi ótimo. Imita, Sérgio. Faz, Sérgio, de novo. Mas ela grita, Sérgio, também? Ela faz uma cara sexy má. Sexy má. Não grita, não? Não fala nada? Ela não grita no meu ouvido? Não, não falei isso, falei. Ai, sei lá o que eu falei, não lembro. Você foi má. Mas o Macro, ele também falava... Ai, a gente nunca brigou, a gente nunca brigou, a gente nunca brigou. Dia dois, meu, eu liguei, só tem os cachorros em cima dele, que eu acho que nunca imaginou beber daquele jeito. Cadê o dourado? Hum, quer tomar Ice? Um pouquinho. Vou pegar normal pra mim. Ai, não gostei da Ice. Obrigado. Minha bolsinha. O que que é isso, menino? Vai ficar dando conselho errado. Pra que é isso aí, hein? Não. Pra que é isso? Isso é pra peli encravado e espinhas. Esse azulzinho. Eu vou deixar ali, ó. Maroca, eu vou pegar um pontinho dessa pomada pra passar na minha orelha, tá? O Doce já foi pra geladeira? Eu acho que a festa vai ser de Halloween, velho, sábado. O Doce já foi pra geladeira já? O Doce já foi. A abóbora já tá aí, já, hein? Pode? Vocês colocam? Pode na geladeira quente, assim? Eu coloco. Nos Estados Unidos é tão tradicional essa festa lá, né? Não. Minha mãe sempre dizia... É porque gasta mais energia elétrica. Só isso. Ano passado, fui na festa junina, fui de mulher, cara. Não é que é estrago. Não é que é engraçado. Fui na festa junina, ano passado, de mulher. Você foi? Inverteu. As meninas foi de homem, as meninas de mulher. Sarro, velho. A gente não fez aquela festa que a mãe falou que ia fazer, né? Inverteu as roupas. É. Tinha o que fazer. Se a gente tivesse combinado, dá pra fazer hoje, né? Hoje é parado. Tentava todo mundo, encher uns 10 potes de água da piscina e bebia tudo. Tá louco. O Alex foi na dispensa ou foi, né? Quero pegar o negocinho lá. Não, o Alex tá sentado aqui. O Alf. Ah, é. Tentava todo mundo. Tentava todo mundo. Tentava todo mundo. Tentava todo mundo. Tentava todo mundo.